Pequê aqui uma pratinha, hein. Oi! Quem disse Oi, diga aí. Que diz a rosa vai querer pagar, né? Homem eu não quero saber officer de rosa não, não vai embora? Pode ir que eu não quero saber do rosa não. Eu já acertei esse animal Ei! Pode ir, pô. Vai embora? Pode ir, Zé! Pode ir! Ei, rapaz! Você está gravando minha foto? Você está gravando minha foto?